Música Ela tem apenas 8 anos e já é um prodígio na música. Júlia se apresentou com o pai Tiago. Eles formam o Dua Abdala. A TV e a FPB fez uma entrevista exclusiva com o Dua Abdala aqui no 7º Festival Internacional de Música de Campina Grande. Confira agora. Como surgiu o Dua? Porque eu vi vocês, pai e filho, né? Como foi que surgiu a dupla? Foi uma tentativa de se divertir mesmo. Então, a gente sempre fez música em casa. Eu acho que num sentido, como as pessoas podem imaginar, do que ser música. A gente ter peças, eu como violonista clássico, minha mulher como educadora musical e pianista. Os universos não se cruzam muito. A Júlia, desde muito pequena, ela vivenciou essa diversão nossa com música. E na hora que houve essa opção pelo instrumento, a opção que partiu dela, né? E de um círculo de amizades que ela desenvolveu dentro da escola, lá no Centro Suzuki, com a Renata Pereira, que inclusive foi professora aqui em outras edições. Daí, ela amarrada à flauta, eu comecei a transcrever as músicas, que eram todas para flauta e piano. Eu comecei a transcrever para que eu tocasse junto com ela e pudesse acompanhá-la, né? E assim, é a primeira vez no festival? Como é a história com o festival? Como vocês chegaram até aqui? Faz... Eu vim como professora aqui em duas edições, se não me engano, em 2006 e 2007. Posso estar enganado nos anos, mas... Eu vim em duas edições anteriormente, e até que na última edição foi a que... Eu reencontrei Renata Pereira, que é a professora dela, e a gente fez a ponte... Então, Campina Grande é muito importante para a gente, porque foi aqui que a gente fez a ponte entre o meu violão e a flauta dela. E agora, imagina, para mim, eu tendo vindo com o quarteto, com a ternalha, né? Tendo dado aula, nunca imaginaria que uma filha minha tão pequena pudesse vir sendo trazida pela flauta dela, né? A flauta dela a trouxe. E teve um esforço muito grande do... do festival de que tudo desse certo, que a gente fosse muito bem recebido, né? E assim, o que você acha da importância do Festival Internacional de Música para vocês, para dar abertura para vocês, músicos? Eu acho que esse festival é um momento muito importante do ano, no calendário musical, realmente. É um momento em que a gente consegue reunir músicos de grande importância, de vivências musicais muito diferentes, né? Então, ou seja, é um festival que tem um leque de diversidades enorme, né? De tipos de músicas serem feitas, de correntes de interpretação, de composição. Agora, mostrou com a nossa vinda esse paralelo entre a performance e a educação musical, né? O que a educação musical e o palco tem em convergência. E é um festival também em que tem um apreço muito grande para a gente se sentir feliz, né? Então, a gente como artista, não sei se a gente está feliz. Eu me sinto muito feliz estando aqui com a organização toda, com essas sonoridades, o palco, toda a equipe. E, assim, o que vocês apresentaram aqui para a gente? Você pode falar um pouquinho do repertório que vocês apresentaram hoje? Fala do repertório. É, o repertório, a gente, como ele foi feito, algumas músicas, a minha professora falou que era bom fazer, e algumas músicas eu fiz com meu pai, que a gente, nós dois escolhemos. Por exemplo, a marcha, que a gente não tocou, eu e meu pai resolvemos tocar, mas aí a gente não estava estudando direito, estava sendo ruim, a gente achou melhor pôr o condom no lugar. E a gente foi decidindo a música juntos, conforme, foi uma medição, assim, porque a gente não tem um repertório que a gente faça assim, Ah, e agora, que história poderia combinar super bem com esse repertório? A gente tem uma série de músicas, e muitas vezes as músicas passam, porque eu acho que é isso que é a história de um músico. Você começa a estudar uma música, você meio que esquece ela e retoma ela depois, num outro nível. Então, a gente está fazendo essa espiral muito rápido para levantar esse repertório com ela. Então, a principal medida para a gente é o prazer que a música vai trazer, porque é ela que vai amarrar a gente nas horas de estudo necessárias, né? Agora, se fala um pouquinho com ela, né? Porque eu não falei muito. Me conta um pouquinho, Júlia, com que idade você começou a tocar, como foi? Eu comecei a tocar com cinco anos, e a falata me inspirou muito, o instrumento, as notas, o estacato, o legato. Tudo me impressionou muito na flauta, e eu resolvi começar. E assim, você é criança ainda, mas você gosta, é como uma brincadeira para você a música, né? É, para mim eu me divirto muito. É como qualquer brincadeira que crianças gostem, eu gosto também bastante de tocar. E você acha importante, assim, estar aqui, você está gostando de estar aqui em Campina, apresentar para o público? É, eu gosto muito de apresentar, sim, e eu estou gostando do Campina Grande por causa da flauta, e eu estou gostando muito, né? De tudo, do concerto, do hotel, de tudo que a gente passou para vir aqui, eu estou gostando muito. E se for para voltar ano que vem, você quer voltar ano que vem também? Sim. Então, assim, a gente agradece a participação de vocês, foi lindo, e obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.